Menina Morena Pequena Paisagem, pureza, pedaço, palavra, poesia Será que você ainda se lembra? Só sei que jamais consegui esquecer Aqueles momentos se foram contênticos Mas eu continuo do jeito que você deixou E hoje sofrer é minha realidade Chorar é uma forma de lembrar e esquecer Aquele passado vive sempre presente No meu pensamento e no meu coração Menina Morena Pequena Queimada do sol Paisagem, pureza, pedaço, palavra, poesia Menina Morena Pequena Queimada do sol Paisagem, pureza, pedaço, palavra, poesia Eu nunca pensei que fosse desse jeito Mas só com você Eu me sinto feliz Só agora entendo Como foi importante O pouco que sei Aprendi com você Mesmo sabendo Que você não me escuta Algumas palavras Eu quero dizer Que por mais distante Que você esteja Vai estar sempre perto Sempre perto de mim Menina Morena Pequena Queimada do sol Paisagem, pureza, pedaço, palavra, poesia Menina Morena Pequena Queimada do sol Paisagem, pureza, pedaço, palavra, poesia